Ai que saco, não tem nada para fazer nessa prisão, só ficar atrás disso, que droga, queria fugir daqui, isso que eu queria fazer, que droga, pera aí, o que é isso, pera, pera aí, deixa eu bater aqui, caraca, meu Deus, pera, meu Deus, tem um baú aqui, uma pá, uma picareta, meu Deus, caraca, isso vai ser útil, pera, deixa eu pegar pá, eu vou fugir daqui, eu vou fugir, adeus seus idiotas, ah não, mas, vai, vai, vou ter que fugir, ai deixa eu abrir aqui, ai meu Deus, corre, 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 o alarme já sonou, ai meu Deus, eu vou fugir daqui, eu vou para minha casa, meu Deus, acho que eu estou perdido, é melhor eu ir logo, acho que meus poderes já estão voltando, vamos nessa.